O que é o Xbox Game Pass? E não confundir com o PS Now, que são todos bem diferentes, estou mostrando a vocês aqui agora, eu já tenho acesso, eu estou na beta, então eu tenho acesso ao programa, vocês estão vendo aí a lista inicial de jogos, e não são tantos jogos assim, é normal porque ele chegou exatamente hoje, eu não achei que o Phil Spencer disse que poucos utilizadores iam receber e tal, e eu fiquei felizão quando eu recebi, né, óbvio, e eu vou aqui mostrar para vocês como é que funciona, simplesmente você vai aqui e faz o... e você vai e clica no... detalhe, só está disponível na live americana, então se você é beta, pula para a live americana e testa lá, para ver se de repente aparece para você. Aqui estão os jogos, eu já resgatei já, eu já estou testando, a Batman é de um teste de um mês, a lista de jogos são as que estão vendo aí, Set of Air Drive, Gears of War Ultimate Edition, Max, tem o Comic Jumper, tem o Dark Void, tem o Vivo Pinata, e é uma lista reduzida, porque eu vou que eles avisaram, é uma lista de... para os beta testers testarem o programa. Não confundir com a PS Now, porque a PS Now é um programa feito por streaming, e você paga por jogo. Se você quer comparar o Xbox One, o Xbox Game Pass, você compare com o EAX, é mais ou menos o mesmo, é o mesmo estilo de programa. E detalhe, no lançamento, vai contar com muitos jogos, com as principais editoras da indústria, incluindo a 2K, a 505 Games, a Bandai Namco, a Capcom, a Codemaster, a Deep Silver, a Focus, a SEGA, a SNK, a THQ, o Warner Bros, a Microsoft Studios, óbvio, vários aderiram ao programa. No lançamento nós teremos já, Halo 5, Payday 2, NB2K16 e o Soulcalibur 2. Então, é bastante coisa. Para você que tem... para você que está pegando um Xbox agora, já é muita vantagem você assinar. Apesar de que ele não vai chegar agora, ele vai chegar mais para frente em 2017. Mas, dá para ver que a Microsoft entendeu como é que é o EAX. Eles viram que o EAX é um sucesso. Eles viram que vale a pena fazer um programa similar e praticamente é o que você está vendo aí. A diferença é que nós teremos vários jogos de vários produtores diferentes por um preço acessível. Eu não sei quanto é que está o preço no Brasil ainda. Vamos esperar para eles revelarem e tal. Eu só acho que eles não podem botar um preço muito alto porque senão de repente assusta um pouco. O EAX, por exemplo, você tem... você paga 59 reais por ano. Eu não sei quanto é que vai ser esse programa. Talvez seja um pouco mais caro pelo fato da quantidade de jogos também. Mas, está aí mostrando a vocês como é que funciona. Eu já estou utilizando, vocês podem ver que já está aparecendo na minha lista de coisas. Outra coisa maneira da nova Dash é que chegou hoje, ó. Assinaturas aqui do lado. Mostra as assinaturas ativas. Os jogos que saíram da Games of Google para você pegar. E eu também já tenho o Beam. O aplicativo Beam já está aqui. Tanto o aplicativo como o... Para eu fazer a transmissão. Que é aqui na barra lateral. É só clicar aqui em transmitir. E você já pode transmitir de boa. Então, galera. Isso é mais ou menos só para mostrar a vocês como é que funciona o Xbox Game Pass. Mais novidades eu faço outro vídeo para mostrar. E qualquer dúvida vocês perguntem aí. E valeu. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui.